Vamos vivenciar a Semana Santa. No Monte Tabor, quando Cristo se transfigurou diante dos discípulos, Pedro estava tão encantado que queria ficar lá para sempre. Podemos dizer que as celebrações da Semana Santa nos fazem reviver a experiência do Monte Tabor. Quando os discípulos se manifestaram espantados com o mistério da morte e da cruz, Cristo se transfigurou, revelando para eles a glória e a alegria da ressurreição. Vamos subir o Monte Tabor da Semana Santa para atualizar estes mistérios e sermos renovados com a força de Cristo ressuscitado, que continua presente em nossa vida e no mundo. E digamos como Pedro naquele dia, Mestre, é bom estarmos aqui. Conhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região, e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do Boque Rio. Fico muito feliz sempre com o convite, e tenho certeza que será uma hora de conversa muito produtiva. Muito obrigado, muito obrigado pelas considerações, secretária, vereadora. Aliás, vamos conversar bastante sobre isso, porque nós estamos aí há dez dias, mais ou menos, do prazo final para a mudança partidária, a janela partidária, e também para o processo de desincompatibilização de secretários que pretendem disputar a eleição. Por exemplo, em Santos, nós sabemos que três secretários, atuais secretários, deverão deixar os cargos. Além da nossa convidada de hoje, a Alda Ecleiz, também o secretário de Meio Ambiente, Marco Libori, que é vereador, licenciado, e o secretário Bruno Orlandi, que é secretário de Postos, também vereador, licenciado. Todos deverão retornar à Câmara até o dia 5 de abril, que é o prazo estabelecido pela legislação para tanto. Muito bem, mas antes de começarmos e pedir ao Fernando de Maria, que está lá na redação do Boque News, a sua participação inicial, eu queria aqui registrar os meus parabéns ao jornal Boque News e ao grupo em foco de comunicação. O Boque News, o semanário combativo semanário, está completando 38 anos de profícua existência. Então, um grande abraço ao fundador do veículo, o colega jornalista Jairo Sérgio de Abreu Campos, extensivos, é claro, aos diretores do Boque News, os colegas Humberto Chalubi e Fernando de Maria, que com muita seriedade, muita responsabilidade, conduzem este semanário com independência, com altivez, uma autonomia, com muita credibilidade, sobretudo com muita responsabilidade, onde as notícias são devidamente apuradas pela equipe, enxuta equipe, mas ao mesmo tempo combativa e eficiente equipe, formada pela Carla, pelo Vinícius, pelo Felipe, pelo Malacarne, enfim, por todos os colaboradores deste bravo semanário. Portanto, nossos cumprimentos ao grupo em foco e ao jornal Boque News pelos 38 anos de existência. Fernando e Maria, gostaria de ouvir e, ao mesmo tempo, apresentar a vocês os parabéns pelos 38 anos. Obrigado, Fernando, pela presença mais uma vez. Olá, Chico. Olá, secretária. Eu, obrigado também a você, internauta. Você, ouvinte, telespectador, 38 anos, um sonho aí do jornalista Jardim Sérgio Abriu Campos, que teve aquela ideia baseada em jornais de bairro em São Paulo, e isso foi avançando depois uma parceria aqui com o grupo de foco de comunicação, e a gente tem aí uma longa história, uma longa trajetória para contar. Dezenas de profissionais passaram por aqui hoje, espalhados pelos grandes veículos de comunicação, e isso é muito orgulho para a gente, agradecer a todos, todos mesmo, que contribuíram, de certa forma, para chegarmos aos 38 anos. Mas, agora, voltando ao nosso programa, aliás, o Jornal de Foque é fruto até do grupo de foco de comunicação, você pode mandar perguntas para a nossa convidada pelo nosso Facebook, facebook.com.br, Jornal de Foque News, nosso canal no YouTube, youtube.com.br, Boc News TV, e também nas demais redes sociais. Lembrando, reprise 3 horas da tarde, na TV com Santos, canal 8, Vivo, canal 11, Neste canal e 45, Vivo, E, nas demais plataformas de filme, e às 6 horas da tarde, reprise na Rádio Santos, 92,5. Fernando, muito obrigado pela sua saudação inicial. Fernando, volto daqui a pouco com perguntas da redação. Mas eu queria começar, vereadora, secretária, falando um pouquinho de política. Afinal, estamos a menos de sete meses das eleições municipais para o executivo e principalmente para o legislativo. A senhora ainda continua com a secretária, daqui a pouco vamos fazer um balanço da sua gestão à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, um trabalho desafiador, um trabalho duríssimo, e também falar um pouco a respeito de política. E, nesse sentido, a senhora já sabe a data que vai se afastar do cargo para retornar à Câmara Municipal? Sim, há uma previsão do dia 2 de abril para que seja publicada a nossa exoneração, não só a minha condição, mas também, como você bem disse, de outros que estão como secretários e precisam retornar à Câmara. É uma condição, é bom explicar isso à população, porque existe o prazo eleitoral. E, dentro dessa condição, precisamos retornar aos postos de origem para que todos saiam na condição de pré-candidatos. Também, aqueles que desejarem, logicamente, retornar. Então, como há um trabalho consolidado da minha parte, como vereadora, Chico, com 50 legislações aprovadas e efetivas lá na ponta, beneficiando milhares de pessoas aqui da nossa cidade, logicamente, eu não posso fazer o contrário. Esse trabalho precisa continuar. Então, sim, estou como pré-candidata a uma reeleição como vereadora com muito orgulho, muito satisfeita e honrada. honrei os votos que tive, tanto no primeiro mandato, como no segundo mandato, trabalhando muito para que a população possa, sim, ter voz e vez. E esse trabalho, com certeza, vai continuar, retornando à Câmara. Estive, agora, nesses últimos meses, como secretária de desenvolvimento social de Santos, mas quero afirmar aqui que em nenhum momento deixei de realizar ou atender solicitações da população de outras pastas, né? Porque essa é a função da vereança, olhar para a cidade, pela cidade, para todos os temas. Então, não foi porque a Audrey foi cuidar de um segmento, esse segmento que envolve tantos outros, Chico, né? E fiz esse despertar para a cidade, que é uma política pública que depende de todas as demais, principalmente da saúde e da segurança, mas envolve a educação, a habitação, o esporte, a cultura, empregabilidade. Então, não é algo isolado. E isso, Chico, eu retorno para a Câmara levando com muita força e vontade de continuar a lutar e abrir os olhos de toda a sociedade. E com muito mais experiência. Com certeza. Então, volto muito mais fortalecida, graças a Deus, com todo esse aprendizado. Então, dia 2 de abril, a partir de 2 de abril, a secretária Audrey Cleis deixa o cargo, deixa a função no executivo e volta ao legislativo na sua condição de vereadora para disputar a reeleição em outubro. É, ainda como pré-candidata, né? Pré-candidata, mas até a convenção é pré-candidata, mas depois se for candidata. Agora, falando em prazo, tem mais um outro prazo também que preocupa a classe política, essa especificamente a quem quer se candidatar. Ou se reeleger, no seu caso, que é a questão do prazo de filiação partidária. Hoje, a senhora está no Partido Progressista, PP. A senhora pretende continuar, vai mudar de partido, se vai mudar, vai para qual? Perfeito. Obrigada pela pergunta. Nós estamos, neste momento, olhando para todas as chapas que estão sendo formadas com os pré-candidatos, para que a gente entenda a força de cada partido, porque é importante dizer também que a eleição, esse ano, ela muda a sua configuração. Então, as chapas diminuíram muito, um número menor aí com 10 candidatos a menos, né, Chico? São 22 no máximo. Isso. Então, é o número de cadeiras da Câmara mais um. Mais um. Então, um total de 22 pré-candidatos. Por partido. Isso. E a participação da mulher, ela é fundamental e essencial. Então, eu quero e prezo muito por isso, para que tenhamos mulheres efetivas. A lei fala inteira, sim. Exatamente. Portanto, pelo menos sete mulheres por partido. Exatamente. E se você não tiver isso, você diminui o número de homens. Ou seja, você diminui o número de votos total. E para você, para o partido alcançar uma cadeira, você tem que ter no mínimo 11.500 votos total da chapa. Então, é uma conta que a gente precisa ficar atento para que a gente atinja o objetivo. O quociente eleitoral que é mais ou menos estimado em torno de 10, 11 mil votos. do quociente eleitoral. Então, nesse momento, Chico, estão todos olhando para essa construção desses partidos. E eu estou fazendo o mesmo. Não tem nenhum partido de preferência? Não, nós temos sim. Temos sim. E logo nós vamos anunciar porque é importante. Com certeza, se ela não fica no PP. eu estou construindo um outro caminho para que eu possa olhar também para a frente, com um planejamento futuro que é importante. Será uma possivelmente uma nova história na sua caminhada. Na minha caminhada. Vamos, estamos construindo. Teremos novidade. Voltarei aqui para a gente construir essa história ao lado. Certo, vereadora. Agora, ainda falando de política, há um outro aspecto também. A senhora sabe que o noticiário político, o meio político, da margem é muita especulação. É inevitável. Aliás, o noticiário político vive da especulação do documentário do bastidor. E, nesse sentido, o seu nome é um nome sempre lembrado e cogitado para disputar a vice-prefeitura na chapa do prefeito Rogério Santos, que é candidato à reeleição pelos republicanos. procede essa informação? O seu nome já foi cogitado, vereadora? Procede, Chico, já foi cogitado e com muito respeito recebo essas falas, essas reuniões que foram realizadas, fico lisonjeada e esse convite, ele vem, não convite, mas uma possibilidade de, com base na construção da minha história. eu tenho aí uma história consolidada, secretária adjunta de educação, eleita no primeiro mandato com 4.500 votos, reeleita com quase 6 mil votos para a Câmara Municipal de Santos, na disputa para a deputada estadual na última eleição, foram só na cidade de Santos quase 30 mil votos, então, é uma história que soma com tantas outras. outras, exatamente, agora como secretária de Desenvolvimento Social, no total tive quase mais de 50 mil votos para a deputada estadual, estou como suplente na Assembleia, então, tudo isso faz, né, aí, com que as possibilidades possam, né, surgir, fico muito feliz, mas, Chico, eu digo que eu tenho que ter foco, né, não posso ficar olhando para os lados, porque senão a gente perde tempo, e esse tempo é muito precioso para a população, então, estou como pré-candidata a uma reeleição como vereadora, para continuar o meu trabalho, porque não dá para viver de, ah, só possibilidades, temos que enxergar as possibilidades, mas a gente tem que trabalhar o que é real, o que está na nossa mão. Perfeitamente, só para concluir nesse bloco, uma informação para os nossos amigos, internautas, telespectadores, enfim, ouvintes, a atual vice-prefeita Renata Bravo, que é a secretária da Mulher e de Cidadania da Prefeitura de Santos, ela esteve no programa e perguntada se fosse convidada, se aceitaria continuar como vice-prefeita, repetindo a dobradinha por quatro anos com o prefeito Javier de Santos, ela disse que sim, ficaria muito honrada se fosse convidada e aceitaria se fosse candidata novamente à chapa à vice-prefeita. Essa pergunta se justificava pelo fato de que ela também era citada e sempre lembrada como possível candidata à vereança pelo partido que ela preside, aliás, que é o PSDB, mas ela, se fosse convidada, aceitaria continuar como vice. Muito bem, Fernando de Maria, gostaria de ouvir o Fernando? Chico, até pegando o gancho que você comentou, a gente faz essa pergunta também para a vereadora. Se ela for convidada a ser vice-prefeita, ela aceitaria também? É uma pergunta aí, obviamente, que não pode escrever. Dentro do contexto, é muito claro que as eleições de este ano, a participação feminina será fundamental, pelo menos uma pré-candidata lançou seu nome, no caso, a ex-prefeita Thelma de Sousa, ou a outra, ainda oficialmente, ainda não lançou o nome, mas é claro, já existe um equipe trabalhando aí para a diretora da deputada Rosana Valle, e aí eu pergunto também, é inevitável na sua visão aí, com a sua experiência, que o vice ou a vice do prefeito Rogério Santos, que já anunciou também, seja uma mulher, só defende isso, se ela puder realmente dar o seu obstáculo, sendo ou não, a senhora é claro, indicada para ser vice? Fernando, muito obrigada pela pergunta, com certeza, não podemos, nos dias de hoje, falar em chapas sem mulheres, sem a representatividade, eu acho que é até um insulto para a população, se criar chapas somente com homens, não há mais essa possibilidade, então, essa é a minha opinião, sim, aceitaria estar como vice, desde que o meu perfil fosse respeitado, né, por aqueles que me convidam, então, qual é o meu perfil? Não é de ficar numa sala, sentada, e sim na ponta, trabalhando, cobrando, entendendo as demandas, as fragilidades da cidade, para correr atrás das soluções, então, eu sou muito clara neste sentido, porque, admiro a vice-prefeita Renata Bravo, porque ela tem esse perfil, né, de estar na ponta, e eu acho que é isso que precisa acontecer, acontecer, então, a minha opinião é que sim, tem que ser uma chapa que tenha homens e mulheres lado a lado, para que essa representatividade aconteça nos dois sentidos, isso não pode ser diferente, então, com certeza, aceitaria, com muito orgulho aí, a tudo que está acontecendo nesta construção. falando em política ainda, vereadora, secretária, há um fato de que, hoje em dia, as pesquisas, todas as pesquisas indicam a existência de segundo turno, então, Santos teria segundo turno depois de 20 anos, o último segundo turno, aliás, muito disputado, foi entre o ex-prefeito Papa e a vereadora Thelma de Souza, isso em 2004, com vitória do prefeito Papa, com 1.700 votos, mais ou menos, uma eleição disputaríssima, e de lá para cá, não mais tivemos segundo turno, sempre eleições decididas no primeiro turno. Dessa vez, as pesquisas indicam a grande possibilidade de um segundo turno entre o prefeito Rogério Santos e a provável candidata do PL, porque ela ainda não anunciou oficialmente, a deputada federal Rosa Navale, do PL. Temos ainda a candidatura da vereadora Thelma de Souza pela PT e uma frente de esquerda que está se formando como alternativa a esse cenário de polarização entre o prefeito Rogério Santos e a deputada Rosana Navale. A sua colega de câmara, a vereadora Thelma de Souza, disse aqui no programa, dia desses, quando esteve participando, de que a razão de ser da candidatura dela seria impedir que o bolsonarismo assumisse a prefeitura. Daí, dá para imaginar, dá para deduzir que, na hipótese de um segundo turno e na hipótese de a vereadora Thelma não estar no segundo turno, a tendência da esquerda e da frente de esquerda, e aliás, outras lideranças de esquerda também já disseram nisso aqui, como o PDT, como o PSOL, entre tantas outras lideranças e grupos de esquerda de que vão caminhar no segundo turno com o prefeito Rogério Santos para impedir palavras da própria vereadora Thelma que o bolsonarismo assuma a prefeitura. Como é que a senhora avalia uma situação como essa? Ou seja, a esquerda, de repente, trabalhando com o prefeito Rogério Santos no segundo turno para impedir a vitória do bolsonarismo em Santos? Olha, Chico, eu consigo enxergar já um cenário hoje. Algumas alianças estão sendo acertadas, então, o que a gente vê é uma movimentação dos partidos de direita hoje, fazendo força e frente à pré-candidatura à reeleição do prefeito Rogério Santos e essa movimentação é clara e transparente diante dos anúncios que estão acontecendo dos partidos de direita fazendo apoio à pré-candidatura à reeleição do prefeito Rogério Santos e eu já acho que essa movimentação é muito positiva, porque o prefeito Rogério Santos está hoje no Partido Republicanos, um partido que é de centro-direita do governador do governador Tarcísio e então os demais partidos entendendo essa força do prefeito Rogério Santos hoje, aliada à do governador, fizeram, estão fazendo essa movimentação. porque eu entendo Chico que os extremos eles estão cansando a população, os extremos tanto de um lado como de outro, a população ela quer algo que realmente não incerto mas que seja direto e a população de Santos é muito conservadora nesse sentido, a maioria de direita como nós já testamos aí nas urnas e é um partido que eu procuro também de direita tenho, hoje estou no partido de direita e que tenha esse bom senso e equilíbrio eu acho que é isso que a população quer e precisa então eu escuto muito as pessoas na rua andando nas ruas as pessoas querem o equilíbrio as pessoas querem uma cidade que converse sim com todos os setores uma cidade que converse e que a gente precisa conversar a cidade de Santos precisa conversar com o governo estadual e com o governo federal porque é aqui são nesses âmbitos tanto federal como estadual que as verbas precisam chegar independente de quem está lá é obrigação dos governos enviar investimentos aos municípios aos estados e municípios nenhuma cidade vai viver sem investimentos que venham desses âmbitos então é muito preocupante você fechar portas bloquear conversas e diálogos e fazer com uma cidade morra é isso que pode acontecer se fecharmos essas portas então eu não preciso amar um ou outro eu preciso dialogar eu preciso conversar e com respeito fazer com que as demandas que são do município sejam atendidas e nós temos fragilidades que precisam sim ser vistas e olhadas pelos dois governos tá aí governo Tarcísio fazendo com que a segurança pública que era uma defasagem muito grande em nosso município e Chico aqui eu faço questão de ressaltar e vocês mesmo aqui do do Enfoque é noticiaram a a visita da União dos Vereadores da Baixada Santista em fevereiro do ano passado ao secretário de Estado Guilherme Derrit quando nós fomos com uma representatividade das nove cidades eu estava como presidente da UVEBES pra que a gente pudesse entender do governo estadual a previsão de envio de RH pras nove cidades da Baixada então foram esses diálogos não falo nem cobrança mas uma participação efetiva dos nove municípios enquanto União dos Vereadores da Baixada Santista que também essa participação fez com que o governo enxergasse mais a nossa região então estabelecendo prioridade também para os nove municípios da Baixada o que a gente está olhando observando um RH mais fortalecido nesse momento e aqui eu não estou falando de operação A ou operação B aqui a gente está falando de permanência de efetivo exatamente de efetivo de policiais que foram chamados no último concurso público pra compor os batalhões do nosso das nove cidades da Baixada isso é trabalho Chico isso é resultado e é isso que a gente tem que buscar pra população o que você espera dessa eleição é uma campanha propositiva e não uma campanha de ódio de intransigência de intolerância como tem-se visto por aí essa agressividade não leva a nada que se observa nas redes sociais por exemplo o que se espera é uma campanha propositiva dos candidatos que a cidade seja discutida e avance é isso que se propõe só pra concluir antes de chamar o intervalo o apoio da esquerda é bem-vindo olha Chico isso vai ter que ser analisado pelo pelo prefeito Rogério Santos é algo que precisa ser analisado verificado lá no seu tempo correto pra que a gente possa pra que ele possa tomar uma decisão eu acho que é isso eu acho que grupos são importantes Chico grupos que queiram somar pra cidade são importantes e é isso que vai ter que ser muito bem visto e pesado no seu momento certo muito bem eu vou pedir a sua licença secretária vereadora nós vamos pra um rápido intervalo em seguida vamos chamar o Celso Bernisi com a previsão do tempo e depois Fernando de Maria voltamos lá estamos apresentando Jornal em Foco reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil segundo a revista americana Newsweek A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional nova Santa Casa a melhor e mais moderna Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foco desta segunda-feira, 25 de março e hoje recebendo aqui nos estúdios da Boc News TV muito prazer a secretária de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Santos vereadora licenciada à Câmara Municipal ainda afiliada ao PP Aldri Cleis Muito bem, Aldri nós vamos continuar a entrevista mas antes eu queria chamar o colega jornalista Celso Bernisi que vai nos trazer agora a previsão do tempo para Santos e região no dia de hoje Seja bem-vindo, meu caro Celso E agora, Celso Bernisi O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo Segundou e com o tempo bem melhor É, a frente fria parou entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo causou muito problema por lá Por aqui foi vendaval pra valer em vários lugares depois melhorando o tempo no domingo períodos de melhoria e hoje vai melhorar mais mas ainda tem a influência da alta pressão que está no Oceano Atlântico ela joga umidade para o continente por isso deu essa esfriadinha boa que muita gente está gostando e o tempo pode aí até apresentar alguma instabilidade durante o dia principalmente na faixa leste no interior a temperatura sobe mais por causa do sol mais forte em vários momentos A nebulosidade cresce e pode chover à tarde Portanto, muita variação hoje nas condições do tempo em todo o estado e ventos úmidos e frios ainda durante a noite Mesmo assim, durante o dia, temperaturas de 26 graus no litoral na capital 24 no interior do estado, 28 graus Um abraço a todos Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi sempre muito preciso em todas as suas previsões Fernando de Maria, gostaria de ouvir o Fernando as previsões para o meio político são meio complicadas uma certa turbulência aí, hein Fernando? Gostaria de ouvi-lo, por favor As próximas semanas prometem aí tem candidato aí que não está nem dormindo direito, não é Chico? Tem candidato, candidato, obviamente tem partido, por exemplo, que está meio órfão aí nesse caminho vai o prazo se esgota na próxima sexta-feira e aí a gente tem ainda criado agora nesse final de semana, na sexta já, enfim a semana promete, eu acho que essa e a próxima principalmente essa daí, nesse sentido agradecer o Leonardo Martins aqui parabenizando a nossa convidada pelo brilhante trabalho nos seus dois mandados com a vereadora e pelos serviços prestados à frente da secretaria também o Ricardo Luiz também mandando um abraço e até pegando o Banjo, secretária que a senhora, obviamente a despeito da avaliação que a senhora faz nesse sentido por mais que a gente perceba aí que ações tenham sido feitas nesse sentido mas, de certa forma uma pesquisa até recentemente divulgada mostrou aí que a questão questão da população de rua ou situação de rua ainda é que mais preocupa certamente esse assunto virar baila aí durante o horário eleitoral se você fizesse uma avaliação a senhora por mais que as ações tenham sido realizadas ainda há muito a que se fazer o que a senhora, a senhora que vai sair na próxima semana o que a senhora deixa aí como legado nesse sentido para poder efetivamente para essa situação que as pessoas entendam melhor essa situação da população de rua porque, volto a dizer apesar das ações realizadas ainda as pessoas ainda têm um pé atrás em relação a esse assunto conforme pesquisa recentemente divulgada eu quero saber a sua posição sobre esse assunto e também de que maneira uma outra pergunta de que maneira essa sua experiência que a senhora falou quando voltar à Câmara Municipal a senhora já tem um outro desafio que é a votação do segundo turno da segunda votação do projeto Levante das Calçadas a senhora agora na Câmara do outro lado como fazer aí para sensibilizar os vereadores a gente teve até um vereador participando aqui do programa recentemente que disse que é contra esse projeto eu gostaria de saber também sua posição aí para poder sensibilizar os seus nobres colegas da política legislativa eu acho que não é o pé você sabe o pé atrás mas eu sinto que a população também está muito preocupada preocupada imobilizada para essa questão da quantidade de pessoas em vulnerabilidade Chico e o que a gente precisa entender quais foram as razões para que essas pessoas chegassem a essa condição então nós temos também a pesquisa e eu acho que é essa pesquisa acho não acredito e é essa pesquisa que precisa ser trabalhada não a pesquisa que aponta que uma das preocupações maiores da população é essa mas a pesquisa que mostra as razões pelas quais a população foi parar nessa condição primeiro questões relacionadas a depressão então é questão de saúde pública segundo desemprego ou seja questão de empregabilidade o que vai direto para a falta de moradia ou seja se você tem pessoas que estão desestabilizadas por conta de situações relacionadas a saúde mental a saúde pública precisa abrir os olhos para isso então se você tem desemprego o que está sendo feito para gerar mais emprego e por consequência fazer com que essas pessoas garantam a moradia e os seus empregos o que está sendo feito pelo poder público de forma geral e isso no mundo não é algo na cidade de Santos e o terceiro a questão da dependência de drogas tanto lícita como ilícitas segurança pública porque aqui a gente fala do tráfico de drogas então assim nós estamos falando aqui de três pontos que já estão claramente para que os gestores entendam que essas três pontas precisam de fortalecimento então e a gente vem recebendo vários vídeos de cidades fora do nosso país que ainda não tem nenhum tipo de política pública voltada para esse segmento e lá fora essas pessoas estão sendo chamadas de zumbis diante da potencialidade da droga que está sendo comercializada nesses países e também no nosso país aqui e o que está causando nessas pessoas e eu estou falando de pai de família que entrou em depressão por causa de desemprego e foi parar nas drogas e que foi parar nas ruas eu não estou falando aqui de pessoas que cometeram crimes porque esse é um segmento que tem que ser tratado pela segurança pública cometer um crime precisa ser punido está sendo punido está sendo as pessoas que cometem crime ficam nas prisões então é algo que precisa ser discutido e debatido tivemos aí uma grande vitória com o fim da saidinha dos presos grande vitória então assim mas é só isso será que as legislações não precisam ser revistas será que a gente não precisa se aprofundar nesse tema também saúde pública o que está sendo feito em questão global aqui não falo só da cidade de Santos mas o que está sendo feito pela política nacional para que a gente possa entender como as pessoas que hoje estão afetadas em relação a saúde mental e que tem a ver com vícios também como elas estão sendo tratadas há uma política para isso então a gente precisa não só tacar pedra mas entender os fatores que levam essas pessoas a uma condição de rua para tratar desses fatores então é para isso que a gente precisa acordar é para isso que os gestores precisam olhar onde está a empregabilidade como a empregabilidade está sendo trabalhada nos municípios sem emprego Chico não há moradia não há como sustentar uma moradia com raras exceções que seriam as exceções de praxe a sensação que se tem é de uma omissão generalizada ou seja o problema não é meu são chamados invisíveis que estão nas ruas se não me afetar se não vier me incomodar continua tudo certo a vida continua ou seja essa omissão é preocupante porque afinal de contas eu acho que esse tema vai acabar sendo debatido na eleição mesmo sobre todos esses prismas que a senhora colocou questão da segurança questão da saúde sobretudo e a questão evidentemente do trabalho econômica que também tem que ser discutida mas a senhora coloca bem a questão eu acho que essa omissão ela é com raras exceções de pessoas que querem ajudar enfim e tentam fazer alguma coisa e se me permite quero falar aqui do legado que o Fernando traz e eu tenho uma satisfação em falar que a gente deixa uma secretaria muito diferente do que eu encontrei com maior RH tanto por processo seletivo emergencial como também pelo concurso público pessoas essas que já estão indo para as pontas então a gente fortaleceu todas as equipes das unidades que estão em nosso município nós fortalecemos o número de frota de veículos veículos esses que agora estão identificados e a população consegue verificar as nossas equipes nas ruas nós aproximamos o contato da população com a secretaria antes as pessoas mal sabiam que existia uma secretaria de desenvolvimento social agora a população sabe reconhece e sabe onde procurar ajuda sabe quais são os nossos equipamentos que estão instalados na nossa cidade que ela no momento de ajudar não ajudar de forma isolada e sim acionar o serviço da prefeitura para que aquela pessoa saia daquela situação então as pessoas sabem que hoje tem um telefone que é 153 e que ele deve ser acionado nós mais do que dobramos o recâmbio qualificado o que é o recâmbio qualificado quando a nossa equipe de rua da abordagem social que trabalha 24 horas nas ruas identifica uma pessoa que não é da nossa cidade o primeiro trabalho que nós realizamos é para que ela retorne para a sua cidade de origem em 2023 nós fizemos mais de 300 recâmbios qualificados ou seja pessoas retornaram para as suas cidades uma comparação de janeiro do ano passado quando eu ainda não estava na secretaria para janeiro deste ano com a minha presença nós fizemos 30 recâmbios qualificados em janeiro de 2023 e 70 recâmbios em janeiro de 2024 mais do que dobramos esse retorno e é um programa que precisa ser ainda fortalecido e que a gente vem fazendo isso mês a mês então para além disso nós entregamos neste mês mais 40 vagas para mulheres vítimas de violência para quem não sabe a secretaria de desenvolvimento social trata de crianças e adolescentes que entregamos mais um equipamento na semana passada na zona noroeste que vai ser cuidado pela avó Benedita nós cuidamos de pessoas com deficiências pessoas em vulnerabilidade mulheres vítimas de violência e de pessoas idosas e quero chamar a atenção aqui para esse último segmento pessoas idosas estão sendo expulsas de seus lares pessoas idosas com aposentadoria que já estão esgotadas com os consignados estão parando nas ruas Chico e isso é muito preocupante se nós não alterarmos a legislação federal em relação aos consignados nós vamos nos deparar cada vez mais com idosos nas ruas sendo despejados famílias ficando com os cartões dos aposentados com benefícios e esses idosos parando nas ruas para quem está caindo essa conta para o poder público que sim vai ter a missão de reorganizar a vida dessa pessoa uma pessoa que já trabalhou a vida inteira eu estou falando Chico as repúblicas continuam a funcionar repúblicas estão funcionando mas nós temos para idosos para idosos são três repúblicas na nossa cidade né então mas é uma situação Chico que quando esse idoso vai parar nas ruas ele não pode ir direto para a república a república é para aqueles que ainda possuem a autonomia com o seu benefício que ainda está minimamente organizado para que ele se recupere e depois volte para sua independência mas eu estou falando de idosos que estão já em extrema vulnerabilidade que estão nas ruas acabam sendo explorados até por familiares exatamente e a gente chama a atenção porque veja bem quando um filho quando alguém algum familiar fica com o cartão desse idoso fica com o benefício desse idoso e explorando esse idoso isso é crime e nós vamos denunciar nós não vamos nos calar isso é crime e precisa ser penalizado secretário nesse balanço nesse legado a sua equipe por acaso tem um levantamento de quantas pessoas em situação de rua deixaram as ruas durante a sua gestão e foram de alguma maneira ressocializadas reabilitadas até mesmo e voltaram ao mercado de trabalho pelo projeto Fênix enfim há esse levantamento temos sim nós temos mais de 300 pessoas que foram voltaram para as suas cidades de origem como eu disse agora nós formamos mais de 300 pessoas nos nossos cursos de qualificação no ano passado cursos de panificação marcenaria corte e costura cabeleireiro pedicure manicure barbeio design de sobrancelha maquiagem mais de 300 pessoas com certificado nas mãos e isso não quer dizer Chico que ela necessariamente foi para um emprego formal elas já se tornam empreendedoras das suas vidas então a maior parte dessas pessoas hoje está fazendo pão em casa né ou está no nosso acolhimento e já está trabalhando então é importante falar desses números nós ampliamos o programa Fênix para 100 vagas e estamos caminhando para chegar até 200 vagas né e o que que precisava Chico a gente precisava de um maior RH porque todas essas pessoas são acompanhadas pela equipe técnica pessoal efetiva exatamente porque sem o RH sem o recurso humano a gente não tem como ampliar um programa que depende de um acompanhamento técnico então tudo é um processo tudo são fases Chico então hoje a gente tem como demonstrar números do que foi essa revolução na Secretaria de Desenvolvimento Social Exatamente o que que é o projeto Fênix são pessoas que chegam por meio dos nossos CRAS CRES que são centros de referência da assistência social pessoas que estão indo para uma extrema vulnerabilidade mas ainda possuem suas moradias né alugada então o que que a gente faz identifica esse perfil faz com que essa pessoa entre num curso de qualificação e ela seja inserida nesse programa Fênix então ela recebe um benefício para ficar durante um período trabalhando dentro de órgãos da prefeitura até que ela consiga resgatar a sua autonomia tem também o programa Novo Rumo que são jovens que entram também por meio dos CRAS e CRES né olha só então são pessoas que vão aprender uma profissão a gente evita que essas pessoas cheguem a uma condição de rua e as pessoas de condição de rua entram pelo nosso centro pop entram pelo centro pop são abrigadas acolhidas em nossas unidades e começam a fazer curso de qualificação assistência social não é assistencialismo assistência social ela deve ser temporária para aquele indivíduo que precisa para que ele resgate a sua autonomia e seja reinserido no mercado de trabalho quando o Fernando fala do projeto Levante das Calçadas sim vamos falar disso no próximo bloco pode lógico com certeza esse projeto exige um pouco mais de tempo tá bom eu vou pedir a sua licença eu só quero para concluir esse bloco eu só queria saber o seguinte a senhora imprimiu um ritmo completamente diferente na gestão da secretaria do que havia no passado a senhora vai deixar o cargo daqui a uma semana já sabe quem é seu sucessor? não sei ainda é uma situação que porque o sucessor ficará até o final do ano do ano pelo menos sim é importante que seja uma pessoa que está na equipe né Chico isso vai garantir tem o secretário adjunto Humberto Martinez que esteve aí ao meu lado durante todo esse período um grande parceiro que abraça a causa e com muita responsabilidade eu faço essa pergunta apenas por uma um comentário de bastidor político que por conta da eleição alguns partidos seriam aquinhoados desde já com algumas pastas as pastas que os secretários então precisam um certo cuidado uma certa atenção com essa pasta em especial para que também não seja objeto apenas da negociação político-partidária com vistas à eleição perfeito vamos para um rápido intervalo secretária voltamos em seguida estamos apresentando o Jornal em Foco reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil segundo a revista americana Newsweek a Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional Nova Santa Casa a melhor e mais moderna voltamos a apresentar Jornal em Foco muito bem estamos de volta com o Jornal em Foco desta segunda-feira 25 de março e hoje recebendo com muito prazer a secretária de desenvolvimento social Audrey Cleis colega jornalista e também vereadora licenciada da Câmara Municipal de Santos ainda filiada ao PP partido progressista está deixando o PP está escolhendo o novo partido que ela vai se filiar vamos ver vamos aguardar mais uns dias vereadora o Fernando no bloco anterior fez uma pergunta muito importante com relação ao projeto levante das calçadas a senhora vai voltar à Câmara daqui a uma semana e certamente a partir daí esse projeto deverá voltar à discussão no legislativo em segunda discussão muita polêmica alguns vereadores alegam até hoje que votam contra o projeto enfim como é que a senhora agora voltando à Câmara e como vereadora e com o olhar de vereadora e com toda a experiência já acumulada há quase um ano de gestão à frente da secretaria pretende conduzir esse processo porque de certa forma a senhora vai acabar sendo fundamental nesse processo da discussão e votação do levante das calçadas Sim rapidamente antes de falar desse projeto eu passei por uma experiência que foi muito importante no sentido de um amigo que acompanha o trabalho enquanto secretária de desenvolvimento social me ofereceu algumas vagas na empresa que ele tem uma grande empresa e ofereceu essas vagas para a área para essa área da questão de pessoas que estão em extrema vulnerabilidade e aí de imediato acionei os serviços e pedi para que os serviços falassem com essas pessoas e elas foram entregar os currículos lá nessa empresa e aí dois dias depois esse meu amigo volta e fala Aldrei mas você me mandou pessoas em situação de rua lá na empresa falei não não mandei pessoas em situação de rua eu mandei pessoas que estão hoje acolhidas em nossas unidades numa moradia temporária porque elas estavam em situação de rua entraram na nossa rede de apoio e hoje estão vivendo temporariamente nos nossos abrigos até que elas tenham a condição de se auto sustentar a partir de um emprego ele ah mas elas não tem um endereço tem um endereço o endereço delas nesse momento é do abrigo então Chico eu quero dizer a você do preconceito que é e da dificuldade que nós temos de empregar as pessoas mesmo elas estando já na rede de apoio e morando no abrigo e acompanhadas tecnicamente temos imagens dos abrigos o olhar da sociedade para essas pessoas ainda é carregado de muito preconceito e essas pessoas já aceitaram estar numa condição para sair da vulnerabilidade um avanço e vai para o abrigo exatamente e mesmo assim essas pessoas não tem a oportunidade de um emprego então o projeto Levante da Calçada ele vem justamente para falar isso Chico que sem emprego não tem condição de se ter moradia então o que nós queremos é proporcionar a moradia a uma pessoa que já está na rede de apoio ela já está acompanhada por técnicos e o projeto ele vinha com uma intenção de atender a dez pessoas o que houve foi uma divulgação de uma mentira muito forte na cidade de que a prefeitura de Santos distribuiria dinheiro às pessoas que estão nas ruas que é mentira uma verdadeira mentira e foi uma pena então eu retornando para a Câmara é lógico vou ouvir os meus pares vou ouvir os meus colegas até porque Chico neste ano que é um ano de eleição um projeto desse não pode ser executado porque seria um novo benefício em ano eleitoral isso não é mais possível então nós teremos tempo para debater fazer uma audiência pública entender as dúvidas se tivermos que colocar emendas ao projeto que isso possa ser feito esse projeto não é meu é um projeto que foi escrito por técnicos do desenvolvimento social então ouvir mais esses técnicos para que quando ele retorne a votação que retorne com toda a segurança para que todos se sintam confortáveis em dizer sim ou aqueles que queiram dizer não que digam não também a gente não pode mandar no outro mas que essa é uma situação é um agradecimento de todas as dúvidas exatamente exatamente então assim e falar Chico que esse projeto não nasceu da ideia desses técnicos da noite para o dia é uma política pública nacional que nasce também no governo do ex-presidente Bolsonaro com uma portaria ministerial da então ministra Damares que coloca a implantação dessa metodologia moradia primeiro primeira moradia para que todas as cidades brasileiras pudessem se adequar à legislação é isso vem já numa sequência aí desse atual governo então assim é uma política que passa de governo para governo não é a política de A ou B é uma política que é institucional e que já está acontecendo em diversas cidades brasileiras já está acontecendo a nossa cidade atrasou um pouco aí por conta de uma mentira que foi propagada Fernando de Maria já estamos no limite do programa Fernando por favor um minutinho para você não é importante esse esclarecimento aí da secretária e da vereadora para voltar a câmara aí obviamente para o próximo ano se for aprovado ou não mas só agradecer também o Paulo Eduardo Costa mandando um abraço para a secretária que é sempre brilhante por suas ações o Aldo Neto o colega jornalista Aldo Neto Aldo é um ex-presidente do STD de Santos e dos sindicatos conferentes Carciso que infelizmente está em situação em rua e parabéns pela peragem pelo trabalho a pergunta do Aldo Neto se possível ainda para acabando o programa mas para responder por favor é do senhor Tarcísio né eu me sinto bem confortável obrigada viu Aldo Paulo Eduardo Costa muito obrigada todos que mandaram mensagem o Aldo ele destaca algo que é um retrato do que nós estamos vivendo nos dias de hoje o senhor Tarcísio me deparei com ele em condição de rua esse profissional ele já foi do sindicato um dos diretores do sindicato dos conferentes ele já foi diretor da MTU já teve uma participação fundamental no PSDB e professor universitário universitário e por questões familiares ele foi parar nas ruas mas nós aqui em Santos acolhemos ele está hoje morando em um dos nossos abrigos fazendo com que os nossos técnicos estão enxergando a condição financeira dele fazendo ajustes e ajudando ele a se reorganizar para que ele resgate a autonomia que ele sempre teve então isso é para a gente entender que essa situação pode acontecer com qualquer um ninguém está livre de um dia necessitar da assistência social muito bem secretária ainda secretária da Santos queria agradecer muito a sua participação mais uma vez aqui no Jornal em Foque nossa ela viu passar muito rápido quando o programa tem conteúdo vai num instante queria agradecer muito a sua participação e desejar boa sorte nesse fim de gestão e ao mesmo tempo no retorno à Câmara Municipal de Santos depois da licença para assumir a secretaria muito obrigado viu Aldri obrigada Chico Fernando feliz de estar aqui mais uma vez com vocês falei que seria uma hora de conversa muito produtiva e assim realmente foi espero que as pessoas tenham aproveitado também para tirar dúvidas mas se ainda restou algo que queiram perguntar eu estou à disposição entre em contato pelas redes sociais Aldri Cleis oficial que estaremos à disposição sempre para dialogar conversar com muito respeito muito bem muito obrigado secretária de desenvolvimento social Aldri Cleis colega jornalista vereadora licenciada da Câmara Municipal de Santos nossa entrevistada de hoje agradeço muito a presença da Aldri e do Fernando Maria perguntas brilhantes de sempre a equipe técnica em nome de Felipe um abraço especial ao Luiz Gustavo Plen colega jornalista da equipe da vereadora e secretária Aldri Cleis e especialmente a você amigo internauta amigo telespectador amigo ouvinte pela audiência qualificada de sempre amanhã estaremos de volta em mais uma edição muito obrigado e até lá reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil segundo a revista americana Newsweek a Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional Nova Santa Casa a melhor e mais moderna você conferiu Jornal em Foque apoio Santa Casa de Santos cada dia mais completa Música 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 Obrigado.